É, depois do último episódio, a gente tem que tratar de recuperar o nosso Simoff. Salve, galera! Beleza, pessoal? Estamos de volta com Subnautica. Esse aqui é o nosso episódio número 18. E tô até com vergonha de vocês, né? Porque depois, assim, assistindo o vídeo do último episódio, né? Edição do vídeo... Nossa, como eu errei tiro naquele Reaper, cara. Que vergonha. Mas tudo bem. O bom é que Subnautica aqui, a gente pode morrer de volta, né? Desde que nós não estejamos jogando no modo hardcore. E nós não estamos. Vamos, então, pessoal, recuperar o nosso Simoff, tá? Eu tava no final do último episódio, a gente tava indo pra aquela Cápsula de Sobrevivência 2 ali, olha. Tá? 1600 metros da gente. Cápsula de Sobrevivência da DTU. Afundou 500 metros antes que ela a abandonasse. A gente tava indo pra lá e eu tive um encontro, né? Enfim, se você não assistiu o último episódio, na descrição do vídeo sempre tem links interessantes. Dentre eles, o link pra playlist com todos os episódios de Subnautica desde o início da nossa segunda temporada. Só assim, rapidinho, pessoal, antes da gente sair ali buscar o Simoff e continuar a nossa aventura, eu tive uma ideia. Tem uma coisa que me incomoda muito no Subnautica. Que é o seguinte, essa ideia foi... Bom, o incidente ocorreu ontem, né? Hoje eu tô gravando o próximo episódio, então... Essa noite eu pensei num negócio e achei que ia ficar legal. Não é nada inovador, mas é uma coisa legal. Uma coisa que me incomoda no Subnautica, né, é isso daqui, olha só. A gente tá na base, eu vou sair aqui pra fora, eu abro a porta numa boa e saio e não entra água nenhuma lá pra dentro. Tá? Isso me incomoda, tá? Na verdade, pra mim é bom, mas... Poxa vida! Acho que o jogo podia ter criado uma exigência maior aí pra gente, pra gente não ter risco de inundação tão fácil, né? Então, como o jogo não fez nada, eu vou fazer. Eu vou criar um negócio que vai ficar muito da hora. Na entrada da nossa base, pessoal, eu vou criar... Isso aqui também é bom pra questão da resistência da base. Aumenta a resistência da base com relação à pressão da água. Nós vamos criar aquelas portas especiais que são essas daqui. Esse reforço. Olha que bacana que vai ficar. Sensacional. Vamos criar esse reforço. Isso aqui vai colocar um pingo de realidade aqui no nosso Subnautica. Vai ficar bem legal. Já ficou legal, né? Olha só. Eu criei, pessoal, uma porta reforçada. O que é isso daqui? Isso aqui é pra caso ocorra alguma inundação aqui nessa parte. A água não se espalha por essa base. Isso faz todo sentido. É na entrada da minha base. Então, eu tenho que ter um ambiente isolado pra evitar problemas, né? Claro, a janela de vidro não devia estar aqui. Mas dela eu não abro mão. Não tem como. Então, pessoal, olha que legal ficou agora. Nós vamos entrar na base. Eu tô chegando. Chegando da aventura. Chegando da aventura, pessoal. Nossa, eu tô cansado. Tô louco pra chegar em casa. Cheguei da aventura. Ah, peraí. Desliga a lanterna. E antes de entrar... Tá fechado aqui? Tá, tá fechado. Agora pode abrir essa porta aqui. Ah! Agora sim, em realidade, 10x10 aqui no Subnautica. Perfeição, cara. É demais. Sério mesmo. Agora... Não esquece de fechar, né? Questão de segurança. Boa. Não, ó. Agora ficou demais. Mas como essa daqui não é a nossa única entrada, a gente vai ter que criar mais um. Não tenha dúvidas disso. Tem uma entrada aqui também. Olha só... E aqui é mais perigoso ainda. Porque aqui nós estamos com água. Diretamente aqui, ó. Sem nenhuma proteção. Água da Moon Pool. Então, urge. É urgente a gente construir uma dessas portas aqui. Exatamente aqui. Aqui ou ali no meio? Não, mas... Aqui tem muito vidro, né? Melhor construir aqui. É mais garantido. Vamos construir então aqui a porta. Eu espero que eu tenha os ingredientes pra poder construir essa porta. Eu tenho. Que beleza. Aqui? Ou aqui? Ah, não. Só dá ali mesmo. Tá tudo bem. Até gostei mais. Reforço. Ótimo. Agora sim. Realidade 10-10. Olha que demais. Então, assim, a gente tá nessa parte aqui. E tem que abrir a porta pra poder passar. Show. Então tá, pessoal. Vamos seguir a nossa aventura. Agora sim, né? Agora tá tudo mais de acordo. Tá mais real agora. Nossa base tá mais protegida. Deixa eu ver como é que tá o meu inventário rapidinho. Tem algumas coisas que eu quero largar aqui pra não ficar aqui o inventário cheio, né? O resto eu vou ficar. E... Como é que tá? Só um pouquinho. Eu tenho que me alimentar desse tipo de sair, tá, pessoal? Agora que eu lembrei. Eu plantei coisas aqui no último episódio. Vamos pegar daqui já muito mais fácil. Tem, inclusive, uma água saindo aqui. Que beleza. Vou pegar aqui uma árvore de bulbo. Outra aqui. Duas batatas chinesas. Deve estar suficiente. Vamos comer agora. Batata chinesa. Mais uma. Ávore de bulbo. Tá legalzinho até. Deixa eu pegar uma fruta lampião aqui. Pegar duas logo, vai. Pra gente ficar bem alimentado. Eu nem vou pegar essa água aqui. Vamos deixar aí. Só deixa eu dar uma olhadinha como é que tá a nossa máquina. Se não, tá quase lotada. Não, ainda tem espaço pra fazer mais algumas águas. Eu vou ter que dar um destino pra esse sal, pessoal. Tá, então... Eu acho que eu vou só rapidamente aqui, olha só. Fazer um esquema que vai ser construir um armário aqui. Jogo rápido. Pra gente colocar esse sal ali. Porque eu não sei o que eu vou fazer com esse sal ainda. E... Aí depois a gente vê, né? Vou botar aqui assim. Armário normal. Sem ser aquele de mod. Paciência. Porque é mais barato. Vamos pegar aqui esse... Opa, errei aqui. Pegar todo esse sal aqui. E botar naquele armário ali. Tô vendendo sal, tá? Se alguém quiser comprar sal, só mandar uma mensagem. Deixa um comentário que a gente tá negociando sal. Preço de custo, cara. Bem baratinho. Tá? Beleza, então. Vamos lá. Vamos seguir. Ainda não cresceram, tá? Os meus frutos das plantas que eu plantei no último episódio. Aqueles que vão deixar nessa base, ó. Belíssima. Mas logo vai crescer. Eu tô sentindo que logo vai crescer, pessoal. Tem mais uma mensagem de rádio. Será que eu já escuto? Não. Não vou escutar. Vamos lá primeiro pegar o nosso CIMOF. E ir em direção à cápsula sobrevivência número 2. Agora vou fechar a porta aqui pra não ter problema de inundação. E depois a gente vê a questão do rádio. O problema é o seguinte, tá, pessoal? O problema... Deixa eu pegar e ligar minha lanterna aqui. É que... O Minisub tá a 500 metros aqui. Tá relativamente perto. Eu não vou de Cyclops lá, tá? Porque se eu for de Cyclops lá, cara, eu vou pedir pra me incomodar. Então, qual é o plano? Recupera o nosso CIMOF e segue em viagem. Simples assim, tá? Tá ali logo na frente. O problema é que tá à noite, tá? Tá à noite, então... Talvez eu não veja o nosso amiguinho. Na verdade, eu nem quero ver ele, tá? Eu quero pegar o CIMOF e ir embora sem ver ele mesmo. Porque, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Opa, cuidar esse cara aqui na frente. Cara, olha que interessante como... Eu não sei se é porque tá de noite, mas essa caverna aqui tá me chamando. Opa, uma mordida. Não me pegou, graças a Deus. Tá me chamando pra dar uma explorada aqui rapidinha. Vamos pegar aqui a lanterna. Pode ter coisas boas aqui, ó. Aqui tem um pedaço de metal pra transformar em titânio, pra poder aumentar mais a nossa base. Né? O que que tem pra analisar aqui que eu vi agora? Que eu não analisei? Nem sei. O que mais a gente tem? Não, o que que é isso? Esse peixe. Esse peixe aí. Esse peixe é perigoso, pessoal. Ele tava querendo me hipnotizar pra me morder. Mas eu me escapei dele antes. O que mais? Cara, eu vim aqui achando que ia ter um monte de coisa e não tem absolutamente nada nessa caverna. Mas que vergonha, rapaz. Pra pra baixo tem mais coisa. Essa região que a gente tá aqui... Opa! Ai, meu Deus. Que brilho foi esse? Sei lá, viu? Alguém se pegou ali. De novo? Eu não sei quem é que tá fazendo essa barulheira aí, mas eu não tô gostando. E aqui nessa região que tem muito desses depósitos... Olha esses peixes, tem vários aqui. Vamos analisar um deles rapidinho. Ai, ai, esse aí mesmo. Não, não, não. Ah, eu já analisei esse bicho. Eu já analisei. Não quero copar contigo. Esse peixe, pessoal, ele tenta hipnotizar a gente e quando a gente chega bem perto ele dá um nháque. Tá, bem legal. Ok, eu tô com pouco oxigênio só, tá? Peraí, peraí, eu tô voltando. O Simoff tá pra lá. Pouco oxigênio, acho que eu vou pegar o oxigênio rapidinho aqui em cima e descer de novo. Né, só pra garantir. Eu acho que eu até chegaria a ter o Simoff, mas eu não tenho certeza. Olha a profundidade que a gente tá, o tempo que demora pra subir. Inclusive faz tempo que eu não venho aqui na superfície, né? Então, onde é que nós estamos? Ó, perto da aurora, terra, mais ou menos. Legal, vamos descer de novo. Cadê o nosso Simoff? Tá ali, ó. Vamos lá pegar o Simoff. Seguir viagem sem encontrar com o cara. Com o Reaper Leviathan, né? Não tô falando o nome dele. Com ele mesmo. Eu fui surpreendido no último episódio, porque eu não imaginava que tinha Reaper aqui, cara. Uma floresta de cogumelos e tal, bem bacana. Quando eu vejo, tem um Reaperzão ali na frente. Aí eu fui querer tirar onda com ele. Tentar analisar ele e tal. Aí quem assistiu o episódio viu o que aconteceu, né? Eu errei todos os tiros e acabei indo a óbito. Tá, peguei mais um negócio aqui. Ó, cadê ele, será? Ele tá por ali. Aqui é onde eu tô, ele não vem. Tá ali ele, ó. Ali em cima. Aqui é onde eu tô, ele não vem, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Tô aqui mais assim pra, né? Pegar alguns itens aqui. Podia tentar de novo, viu? Analisar esse cara. Pegar o oxigênio aqui já, ó. Eu vi os negócios de oxigênio. Eu não tenho oxigênio. Eu vi uma boa ali em algum lugar. Eu tinha pego um ovo desse, mas eu perdi porque eu morri. Vou pegar outro, então. Nossa, eu não, eu não, eu não. Olha ele, olha ele. Tá vindo aqui. Nem me viu, vou me esconder aqui no meio. Opa, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu queria, ó. Boa, eles vão pegar um pouco de oxigênio aqui. Eu nem plantei os ovos no início do episódio, hein, pessoal? Conforme prometido, todos os episódios a gente planta dois ovos pra ver. Olha aqui, ele tá aqui em cima. Não. Só a sombra dele tá aqui. Onde é que ele tá? A sombra dele tá aqui me assustando. Pegando oxigênio aqui. Agora vai ser minha vingança com esse Reaper, tá, pessoal? Várias pessoas falam nos comentários, às vezes, assim, Guilherme, por que que tu não mata o Reaper? Porque eu tenho medo, velho, em primeiro lugar, tá? E que eu acho que deve ser difícil demais. Mas talvez eu tente agora. Se eu acertar o primeiro tiro nele, a gente mata ele. Vai, vamo lá. Já fiz bobagem, já fiz bobagem. Já alertei ele agora pra minha presença. Alertei ele, vamo lá. Por que que tu é tão chato, Reaper? Ainda tem um desses aqui pra me incomodar. Que beleza. Consegui, consegui, consegui. Aleluia. Vamo analisar primeiro. Leviathan seifadora, hein? Beleza. Ai, meu querido, meu querido. Me deu dano. É outro, é outro. É o Orber me dando dano. Me dando dano. Vamo renovar, vamo renovar isso aqui, ó. Nossa, ele saiu, ele saiu. Ai, vai dar ruim. Tá, melhor ir embora, melhor ir embora, pessoal. Pensando bem. Tá bom assim. Onde é que ele tá? Olha ele, olha. Ele só gritou. Pô, prendi o Harper no final das contas. Eu tento de novo. Vamos tentar mais uma vez, né? Isso aqui é tão legal, velho. Tô divertido. Porque aquele Harper, ele acabou me atrapalhando, viu? Vocês viram, né? Não foi... Eu errei, foi ele que me atrapalhou. Dá mais uma vez. Isso aqui no abertão, assim, acho que não é uma boa, viu? Ó, vem, cara. Vem, 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 vem. Ai, que susto. Agora vai, agora vai. Pera aí. Vamo renovar uma bem grande agora aqui. Vai demorar bastante. Agora vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Não grita. Não grita. Isso é pra te aprender, cara. O que tu fez comigo no último episódio não foi legal. Vamo renovar o negócio. Isso. Ué? Tá dando pra dar mais dano agora? Melhor... Melhor eu me afastar. Aqui dá. Cara, eu quero ver a bateria da minha arma aguentar, tá? Isso que é importante. Eu acho que ele já prendeu, né? Melhor eu ir embora daqui agora. Ele não vai aguentar, hein? Ou talvez eu não aguente. Eu já matei. Ele tá vivo ainda. Ele tá vivo ainda. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Cara... Nossa, ele ficou louco. Ele foi e... Vocês viram isso? Ele fugiu pra dentro da parede. Ficou traumatizado comigo, velho. Viu só? Vai aprendendo, cara. Viu só? Valeu a pena. Valeu a pena. Chegou a ir embora, tá? Você vê que eu tô comendo agora que ele saia da parede a qualquer momento. Eu não sei o que aconteceu. Porque ele sumiu dentro da parede. Vamos esperar que isso não aconteça, tá? Eu acho que eu afastei ele daqui. Ele não volta mais aqui agora. Agora ele sentiu. Ele sabe com quem ele tá lidando. Né? Eu acho que ele não volta mais. Beleza. A gente tem que ir pra lá, né, pessoal? Vamos lá, então. Afastei o Reaper Leviathan, cara. Na sério. Isso foi demais. Isso foi demais. Que loucura, cara. Eu achei que eu ia matar ele, tá? Mas ele foi embora, pelo jeito. Espero não te encontrar mais aqui, viu? Ô, seu... Seu... Seu trombadinha. Se eu te encontrar aqui de novo, cara, vai tomar a faquinha de novo, hein? Nossa, olha que legal esse lugar, cara. Que legal, porque... É um baita de um paredão. E é super raso aqui, olha só. Ah... Agora eu tô entendendo porque tinha aquele Reaper ali. Tá. Agora eu tô começando a entender as coisas. Deixa eu deixar aqui o meu mini sub aqui rapidinho. Pegar essa magnetita aqui, ó. Show de bola. Tá. Agora eu tô começando... Olha essa estrutura alienígena. O tamanho da brincadeira. Tá. Agora as coisas estão começando a fazer algum sentido. Por isso que tinha esse Reaper ali embaixo. Espero que eu tenha matado ele e ele não volte mesmo. Pessoal. Ah... Onde é que tá o negócio da coisa? Tá meio longe o negócio da... Da... Quem sabe antes de ir lá a gente dá uma explorada aqui nesse... Aqui nessa ilha. Tá boa, né? Opa! Opa! Toma, rapaz. Vamos fazer uma boquinha aqui já rapidinho, né? Aquele linha de ferro. Show, um monte de coisa nova. Tá. Deixa eu fazer um negócio que ele tá pedindo pra mim fazer um tempão. Esse auto-escaneamento. Vamos fazer esse auto-escaneamento. Ver se tá tudo bem comigo. Apenas se tá tudo bem comigo. Infectado. Isso significa que a gente tá pegando bastante bactéria do oceano, né? Como os Degasi falaram, né? Os Degasi, eles começaram a ter esse problema com a bactéria. Opa! Uma tábula roxa. Vamos analisar. E aí, pelo menos, a gente tá ficando meio infectado também. Vamos dar uma explorada nesse prédio rapidinho? Agora eu fiquei curioso, cara. Tábula roxa. Vou pegar, logicamente. Lembrando que eu tenho uma tábula laranja. Acho que na minha base. Não sei em qual base. Porque a gente pegou uma tábula laranja. Eu já nem lembro aonde mais agora. Ah, eu acho que foi na outra ilha, né? Lá com os Degasi. Não lembro mais, mas enfim. Não, não, não. Foi no ambiente Degasi, mas no fundo do mar. Lá na cavera de Grand Reef. Olha aqui, ó. Que beleza. O que tem isso aqui? Fragmento de tábula roxa. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações rapidinho. Porque a gente tá enlouquecendo aqui já. Tá, olha a quantidade de coisa que eu tenho pra ler, cara. Meu Deus do céu. Tá, isso aqui deixa assim. Deve ser diagramas? Não. Dados baixados? Dados alienígenas? Dados escaneados? Tábula laranja foi o que eu tinha pego da outra vez, né? Dispositivamente um zunido de forma ligeira e exibe um símbolo laranja que se assemelha a um N. Pode oferecer uma maneira de interagir com tecnologias compatíveis. E a tábula roxa que foi o que a gente pegou agora. Este dispositivo, a base de carbono, é mais leve do que parece. E tem um símbolo que é parecido com um U. É verdade, parece um U. Iluminado em uma luz roxa. Mesmo com a energia interna a funcionar, o acúmulo de algas no exterior indica que foi abandonado por centenas até milhares de anos. Mesmo com a tecnologia do dispositivo... Cara, quer dizer então que esses aliens aí estiveram aqui há milhares de anos? Mesmo com a tecnologia do dispositivo sendo muito mais avançada que a da federação, isso há milhares de anos, imagina. E a falta de um método claro de interagir com o instrumento, é mesmo assim possível fabricar uma cópia física exata do dispositivo se necessário. Legal, a gente pode fabricar então se a gente precisar. Vocês estão aí a saber o que vai precisar, né? Tá, tá cheio de coisa atrasada pra eu ler aqui, não vai ser agora que a gente vai ler. Tinha uma coisa só que eu queria ler com vocês, que eu não li nenhum dos episódios, que é bem interessante. Que é... Deixa eu achar, deixa eu achar que eu já vou ler pra achar pra ler com vocês. É essa informação aqui, pessoal. Zona Morta. Prestem atenção. As varreduras geológicas desta área mostram um declínio acentuado em todas as direções. As varreduras geológicas mostram um declínio. Declínio, pessoal. Tá aparecendo na câmera? Tá. Declínio. Estes dados são consistentes com a teoria de que a aurora caiu à beira de uma cratera vulcânica de dois quilômetros por dois quilômetros. Só um pouquinho, só um pouquinho. Isso. Outro eclipse, outro eclipse, outro eclipse, pessoal. Olha o eclipse, que legal. Peguei o eclipse dessa vez, hein? Olha só. Pena que tá dando pra ver só um pedacinho. Pô, rola eclipse seguido aqui nesse planeta, legal? Que bacana. Ó, o eclipse acabando. Show de bola. No meio do dia, anoiteceu, vocês viram, né? Vamos então... Vamos botar aqui, ó. A teoria então de que a aurora caiu numa cratera vulcânica de dois quilômetros por dois quilômetros. Tá? Dois por dois. É provável que tenha havido milênios... É provável que tenha havido milênios desde que... Uma erupção atingiu a superfície, incentivando o ecossistema dentro da cratera a florescer. Então, ó, o que ele tá dizendo é que faz muito tempo que esse... Então, esse vulcão não tem uma... Não tem uma erupção e por isso que o ecossistema conseguiu criar vida em volta, né? Claro, tem até água dentro do vulcão. A ecologia da fossa que circunda a cratera suporta apenas dois tipos de vida. Beleza. Então, assim, a ecologia em volta dessa cratera suporta só dois tipos de vida. A vida microscópica, que tipo, não dá pra enxergar, e a vida leviatã. A exploração não é aconselhável. Vocês entenderam? Então, assim, dentro da cratera tem condições boas pra desenvolver vida. Por isso que tem essa riqueza de peixes diferentes. E em volta da cratera só vida microscópica e vida leviatã. Ah, beleza, tá? Então tá, pessoal. Essa estrutura alienígena a gente vê que tem um campo de força ali na frente. Opa! O negócio abriu aqui. Vamos inserir a tábua que a gente acabou de pegar. Show. Campo de força já era. E aí? Entro ou não entro? Vamos entrar? Lógico que vamos entrar. Ó, tem várias coisas pra gente analisar. A gente vai começar a analisar. A estrutura indica que essa estrutura é composta de um aloe metal com integridade inprecedente. Não é encontrado no database. A análise estrutural. E o que ela falou é que essa estrutura é feita de uma liga de metal que eles desconhecem a liga de metal, né? Deve ser uma liga de metal super ultra resistente. O que tem aqui? Terminal do controle de campo de força. Dispositivo não se encaixa em nenhuma classificação tecnológica conhecida, certamente alienígena. Deixa eu ver. Tecnologia muito avançada, do mesmo jeito. Deve funcionar como uma trava comum, só nesse tipo correto de chave. As chaves são essas placas que a gente tá pegando, né? Tábulas. Tábulas. É tábula, né? É, mas... Ver o que tem pra cá. Muito, muito legal, pessoal. Tudo verde. Tipo verde, marcianos. Não, tô brincando. Bem alienígena mesmo. Por que que sempre as coisas alienígenas, elas são feitas dessa forma, né? Verdes. Boa pergunta. Ou não, talvez não seja uma boa pergunta e... Como minha mulher fala pra mim, eu adoro estragar a magia das coisas. Não, tô brincando. Terminal de informações, vamos baixar aqui. Igual a gente desconhecida. Tá fazendo a identificação, conseguiu, já vamos olhar. Terminal de dados alienígenas. Descoberto dentro de uma instalação alienígena, não foi possível extrair informações úteis contidas em sua memória. Porém, análises do local conseguiram obter informações sobre o equipamento em si. É provavelmente um computador em estado sólido, mesmo não tendo sido encontradas maneiras de interagir com suas funções. Ao se aproximar do computador, ele começou a emitir uma onda de rádio de baixa frequência, contendo padrões de informações complexos e arcaicos, porém legíveis. É provável que a espécie que construiu essa tecnologia desenvolveu evolutivamente, barra, artificialmente, a capacidade de ouvir esses sinais e os entender, e também métodos para se comunicar com a máquina. O nível de processamento mental requerido para realizar esse tipo de comunicação telepática implica que essa civilização possuía um poder cognitivo maior do que um humano normal. Mas pesquisa é necessária. O que nós temos pra cá? A melhor probabilidade de se interagir com essa cidade é realizada por acessar a sala de controle na parte inferior. Show, vamos pegar o cubinho, lógico. Vamos olhar o que ele é antes. Essa substância mineral verde não tem registro na tabela periódica e possui uma habilidade sem precedentes para armazenar grandes quantias de energia iônica. Parece crescer artificialmente, a aparência cúbica sugere que foi cortado de um depósito maior. Cada cubo contém energia iônica equivalente a 5 quilotoneladas de TNT. Pouca coisa. Sob as condições corretas, a energia poderia ser liberada de maneira controlada, provavelmente usada como baterias, mas iria requerer uma fonte substancial de energia para ser recarregada. Muito valiosa de energia. Vou pegar. Onde é que a gente vai usar isso daqui? Parece kriptonita. Tem mais coisa pra lá. Deixa eu só ver se eu não deixei nada aqui pra cima, pessoal. Eu vim... De onde eu vim mesmo? Não, eu vim lá de cima, exatamente. Cheguei aqui não. Então a gente tem que descer mesmo, tá correto. Mais alguma coisa pra gente olhar? Não. Opa. E aqui o que nós temos? Mais um cubo, legal, vamos pegar. Se é uma energia tão preciosa assim, vamos pegar, cara. Agora eu tenho que arrumar um jeito de extrair essa energia. Opa, aqui tem mais download de informações. Negócio desconhecido. Decodificação em andamento. Vocês viram minha cara, né? Que música foi essa? Eu não sei, cara. Eu não sei se essa música foi do jogo ou foi de alguma coisa do meu sistema, tá? Do meu computador. Que música foi essa? Eu não sei. Vamos lá então, pessoal. O que foi baixado desse terminal agora? Esquema da plataforma de execução. Este conjunto de dados parece ser algum tipo de esquema multidimensional. Ao mapear o padrão para o espaço tridimensional, é possível obter uma compreensão básica do funcionamento interno dessa instalação. O material de construção é desconhecido e identificado como ultra-rígido e não reativo amálgama metálico, sintetizado a partir de materiais encontrados no planeta. Não há informações de que ele possa ser danificado ou destruído pelos meios disponíveis. Sobre a energia. O esquema indica que a instalação deveria ser alimentada por uma usina elétrica separada e autossustentável, localizada em algum ponto do planeta. A localização não foi mencionada, mas há evidências que dizem que os desenvolvedores pretendiam aproveitar a energia térmica natural do planeta. É o que a gente está fazendo na nossa base atual agora. Bacana. Sobre o layout dela. Ok, pessoal. Vamos seguir. Seria isso aqui o posto do elevador que a gente acabou de ver? Deve ser, né? Mas parece ser meio... Opa! Eu ia dizer que parece ser meio fundo, mas eu fui sugado para dentro dele. É um sistema de levitação, cara. Elevador por levitação, sem elevador, basicamente. Show de bola. Chegamos. O que é isso aqui? Controle do campo de força está fechado. Tá. Aqui deve ser o tanque que ele falou. O tanque aquático. Vamos seguir para lá. Mais coisa para cá. Tem uma coisa aqui embaixo, deixa eu ver. O que é isso daqui? Vamos analisar esse negócio. Rifle alienígena. Vamos ver as informações. Olha que bonito que é o rifle. Dourado e tal. Possui design muito similar ao de armamentos humanos. Este aparato deve ter sido construído visando o uso por humanoides. Não está claro se os alienígenas que criaram o artefato são em si humanoides, ou de outra forma implementaram o uso de humanoides. Fizeram uso de humanoides, né pessoal? O que é claro é que existiu a tomada de precauções para defender essa instalação. Não existem métodos óbvios de remover o rifle desta caixa. Apenas para... Eu posso estar enganado, tá? Mas que eu saiba, quando a gente fala humanoides, a questão é em formato similar ao nosso, né? Que tem braço e perna. Não sei se é isso, tá? Isso é uma... É uma... Vamos dizer assim, uma assunção que eu estou fazendo. Que eu nunca pesquisei a respeito. Se alguém souber, deixa um comentário explicando para a gente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente fala humanoides, é o... É com um formato similar ao nosso. O que tem para cá? Ou foi daqui que eu vim? Não, aqui tem outra coisa. O que é isso daqui? Eu já vi essa estrutura em algum lugar, cara. Em algum episódio a gente viu uma estrutura muito parecida com essa. Dá para analisar? Já analisei da outra vez, né? Em outro lugar a gente viu uma estrutura muito, muito similar a essa. O que será? Será um portal? Possível que seja um portal. Não sabemos ainda. Não dá para me ligar isso aí de alguma forma? O que tem aqui? Vamos ver. Não tem nada aqui. Por hora não tem nada para a gente fazer nesse lugar. Vamos seguir. Opa! Opa! Um cubo, vamos pegar. Um cubodinho. A gente veio dali, ó. Vamos subir então para cá. Ok. E ali? Mais uma tabuleta roxa? Acho que é. Boa. Tábula roxa. Não tem nada. Vamos subir mais um pouco. Bem que a gente podia conseguir uns itens interessantes aqui nessa base alienígena, né? Tipo aquele rifle lá. Olha que tem um negócio. Dispositivo alienígena. Dispositivo alienígena. Varreduras estruturais indicam que este artefato possui energia potencial suficiente para aniquilar o planeta inteiro, junto com a maior parte do sistema solar. Caramba! Felizmente, ele está com defeito. Espero que o defeito dele não faça ele explodir antes da hora, né? Mas ele ficou agitadinho comigo, ó. Sabe por que eu estou perto? Porque eu estou perto, cara. Olha só. Ó. Muito louco. Ele tem naquele canto lá. Não sei, vamos subir aqui. Nada aqui. Parece que tem um campo de força aqui na frente. Ok, a sala de controle está logo adiante. Vamos abrir. Tábola roxa que eu acabei de pegar. Perfeito. Tem um negócio ali na frente. Estou olhando para os lados para ver se eu não estou deixando nada passar. Acho que não. Acho que é só isso aqui mesmo. Opa, baixou uns negócios ali. O que é isso aqui? Epa! Epa! Algo para cá. Não. Dá para escanear alguma coisa? Ó, núcleo energético. Vamos escanear isso aqui. Não terminou. Agora vai. Coloquei um pouquinho para o lado aqui para a gente poder enxergar. Estava ruim de ler com aquela luz ali. Vamos lá, então. Núcleo energético. Este aparato guarda uma energia equivalente a uma explosão nuclear de 100 megatoneladas, o que pode ser transportada pela instalação e direcionada a embarcações no horizonte, ou ser dobrada gravitacionalmente para acertar alvos em órbita. Acertar alvos em órbita. Será que isso aqui foi o que acertou a aurora? Para a aurora cair nesse planeta? A energia é distribuída pelo terminal acoplado, porque até agora a gente não sabe o que aconteceu com a aurora exatamente, né? De repente ela tomou, sei lá, isso aqui atraiu a aurora, não sei. Ou foi de propósito. Permitindo que o aparato seja desativado se necessário. Atualmente ele está operando sem nenhum parâmetro, sugerindo que qualquer nave dentro do seu alcance será atacada. Exatamente, pessoal. Será que desabilita aqui? Deve ser aqui, vamos ver. O pano de controle está transmitindo uma mensagem, traduzindo. O pano de controle está transmitindo uma mensagem. A tradução diz A avaliação, os indivíduos infectados não podem disabilizar a arma. Esse planeta está em quarentena. Ok, vocês entenderam? O planeta está em quarentena. Então, é um planeta que, em tese... Peraí, peraí, já vou falar, já vou falar. Baixando o zoom do banco de dados, o que ele deu aqui? Peraí, vamos só olhar rapidinho. É muita coisa, muita coisa. Peraí, deixa eu só falar o que eu tenho para falar para vocês. Então, pelo que eu entendi, o planeta está com essa infecção, né? Está na água, pelo jeito, porque a gente também já está infectado. E para evitar que alguém chegue aqui e saia, essa arma está aqui justamente para isso, para isolar, para garantir que essa bactéria não saia desse planeta. Vocês estão entendendo o drama? Agora eu estou entendendo. E essa máquina, acho que na verdade o que ela foi fazer, ela estava verificando se eu estava limpo para poder desabilitar a arma. E daí permitir que entre e saia pessoas, naves do planeta. Mas como ele viu que eu estou infectado, isso significa que a infecção ainda está solta. Então, para eu poder desabilitar essa arma, eu preciso me curar. Faz sentido, né? Deixa eu tomar uma água rapidinho aqui, antes de ler isso aqui. Porque eu estou mal de água aqui. Vamos tomar essa água normal, essas duas. Show. Eu não vou comer nada agora. Quando eu sair lá fora, eu como umas plantinhas. E vamos ler aquela mensagem que ele baixou agora. Aqui, ó. Deixa eu só mudar de lugar, porque com a luz verde ali não dá para ler. Aqui, ó. Locais de instalação alienígena. Os dados interceptados falam sobre outras estruturas alienígenas em algum lugar do planeta. Então, essa aqui não é a única. Instalação de pesquisa sobre doenças. Profundidade, 800 metros, cara. Poxa, a vida, eu estava achando que onde a gente estava 500 metros, era muito já. Localização, sistema de cavernas com inúmeros achados fósseis. A sudoeste da plataforma de execução. Onde é a plataforma de execução? Função, estudo de espécimes vivos. Objetivo, criação de um antídoto para a bactéria altamente infecciosa é a chamada CARA. CARA. Pois é. Instalação de usina térmica. É uma segunda instalação. A usina térmica aqui deve ser a usina que traz energia para essa instalação aqui. Ela fica a 1.200 metros de profundidade. Dentro de uma grande formação rochosa natural em uma área com intensa atividade vulcânica. Função, gerar energia para todas as instalações locais. Santuário A, dados corrompidos. Santuário B, dados corrompidos. Laboratório externo, igual. Estrutura de contenção primária, igual. No caso de um surto, os procedimentos de quarentena serão impostos automaticamente com efeito imediato. Deve ser essa arma dessa base que está funcionando. A plataforma de implementação da quarentena atingirá todos os veículos de pouso ou decolagem para evitar a propagação da infecção para fora do planeta. Exatamente o que eu falei antes. Perfeito, pessoal. Nossa, cara. É muito complicado isso daí. Exatamente. Se eu tentar usar, ele não vai deixar. Quer ver? Ele vai dizer, está infectado ainda. Tá. Eu entendi tudo o que ele falou. Vocês também entenderam. Isso significa que nós estamos infectados e nós não podemos mexer nessa máquina. Então tá, pessoal. Vamos dar o fora daqui agora então. Não tem nada para fazer mais aqui. A gente já sabe agora que esse prédio aqui na verdade é uma arma e que ele está atingindo com outra e qualquer nave que a gente pousar ou sair daqui. Isso significa que a gente para sair daqui vai ter que desabilitar essa arma antes, senão a gente morre. É isso? Tomei dano aqui porque eu sou burro. Pô, ia ser legal tentar sair daqui com essa arma habilitada. Não ia ser legal não. Vamos embora então, pessoal. Vamos sair daqui. Fazendo um pouquinho lá fora. Tem esse tanque. Onde é que esse tanque vai dar, será, velho? Vamos descobrir? Lógico que nós vamos. Vamos descobrir onde é que esse tanque vai dar. Cara, dava para estacionar uma Cyclops aqui dentro, hein? Opa, olha ali embaixo, ó. Outra estrutura alienígena, tipo um prédio alienígena. E ali em cima tem uma estrutura igual àquela que a gente viu lá dentro. Cada vez mais eu estou convencido de que é um portal. Nossa senhora. Opa. Não, não é bom. Esse barulho não é bom. A cápsula sobrevivência está lá na frente, ó. Só que eu tenho que pegar meu Simmoth ainda, tá, pessoal? Não adianta você sair por aqui. Dá para entrar nessa estrutura que será? Ela é tão pequenininha e simpática. A gente veio dali, ó. Meu Deus, que música é essa? Estou com muito medo. Vamos subir lá para pegar o nosso Simmoth de novo. Estou com um pouco de medo, mas enfim, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Pedir, enquanto a gente tem oxigênio. Estou vendo alguma coisa ali embaixo, tá? Alguma coisa muito grande, cara. Exatamente. Exatamente. Tem uma... Baita de uma nave ali embaixo. De repente, será que é um pedaço da Aurora? Alguma outra nave? Isso é uma coisa que eu queria saber. Essas outras naves que a gente vê, será que são pedaços da Aurora? Ou é outra nave? Olha quem está lá. Estou vendo um Reaper ali na frente, pessoal. Cara, deve ter muita coisa boa. Deve ter muita tecnologia nessa base. Nessa base não, nesse negócio aí. Opa, tem alguma coisa aqui. Vamos pegar rapidinho. Ah, não. É só luz, é só luz. É... Meu Deus. Só que para vir aqui, pessoal, eu vou ter que vir com o meu Simmoth. Tá? Vamos voltar para o Simmoth. Lembrando... Acabei de lembrar, o Simmoth está lá. Lembrando, pessoal, que no último episódio, perto do final do último episódio, a gente encontrou uma outra estrutura dessas. Não era tão grande como aquela ali. O Destroce não era tão grande como esses. Mas a gente encontrou no final do episódio perto da minha base lá. Eu até falei que eu ia lá, esqueci. E lembra que eu ainda falei? Ficar ao oeste da base. Eu marquei para poder identificar depois na nossa bússola para poder voltar lá. A gente tem que ir lá. Mas, caras, eu... Olha como é que subnáutica é, tá? A gente estava indo em direção ao pod. Eu parei aqui. Passou, tipo, mais de meia hora, uns 40 minutos. E... E agora eu descobri um negócio muito legal ali embaixo. Que loucura, cara. Que loucura! Opa, tem que ingerir calorias. Vamos comer um negócio aqui. E eu estou para ir naquele pod ali já faz dois episódios. No último episódio era para ter ido. Não fui ainda. Vamos pegar umas árvores de bulbo aqui, comer isso aqui tudo rapidinho. Comei bastante. Nossa dieta agora está se resumindo a... Opa! Acabou a planta. Coitado da planta, cara. E não dá para replantar. Eu não queria ter terminado com ela. Poxa vida, que sacanante. Sério, agora fiquei chateado. Acabei com a planta. Meu Deus do céu. Está anoitecendo, pessoal. Tá? Eu gostaria de, antes de ir ali no pod, da gente descer naqueles destroços para ver se a gente encontrou alguma coisa interessante, tá? Eu realmente gostaria de fazer isso. Eu estou com o meu inventário cheio também. Eu vou logar algumas coisas ali no Simoff. Mas eu acho que o próximo passo vai ser descer ali e depois a gente vai no pod. E olha que eu estou com outra mensagem de rádio já programada no... Esperando para ser ouvida na nossa base. Que beleza, tá? Está anoitecendo. Acabou de anoitecer. Agora mesmo que eu não desço ali. Ah, dá para descer assim. Eu vou encerrar esse episódio por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele teve muita informação. Muita informação mesmo. Sobre os aliens. sobre esse prédio ali. Enfim, espero que apesar de tanta informação você tenha gostado. Eu achei legal. Eu gostei bastante. E o próximo episódio vai ser legal também. E o próximo também. Porque no próximo episódio a gente vai ali embaixo dar uma explorada naqueles destroços. Eu sinto que a gente vai conseguir muita coisa boa ali embaixo. Muito provavelmente. E era isso, então, né? Então, novamente, espero que você tenha gostado do episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se você ainda não conhecia a série, é só clicar em mostrar mais na descrição do vídeo. Sempre lembrando, pessoal, que na descrição do vídeo tem várias informações. Tem vídeos de links ensinando a instalar mods no Subnautica. Tem o link para a playlist com todos os episódios dessa temporada do Subnautica. Muita coisa mesmo. Além das minhas outras redes sociais. Por que eu estou falando disso? Se você me seguir lá no Facebook ou no Twitter, eu faço postagens dos vídeos e outras postagens lá também. Então, às vezes, o pessoal fala assim, olha. Pô, Guilherme, eu não recebi a notificação do teu último vídeo. Pois é. Talvez você não esteja com o sininho ativado ou talvez seja algum bug do YouTube. Então, se você se inscrever, me curtir a página do Facebook ou me seguir no Twitter, você pode ver as postagens por lá também. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso. Deixa um comentário. A energia da minha lanterna está quase acabando. Tem que trocar. Deixa um comentário me avisando de alguma coisa que eu deixei pra trás e algum erro que eu cometi. Alguma sugestão, crítica, elogio, o que for. Pode ser pedindo salve também, que é o que eu mando. E é isso aí, velho. Tá? Valeu. Um grande abraço e até logo. Até logo pra mais aventuras subnáuticas ou então aventuras espaciais no Astronir. Curte a série de Astronir. Quem está gostando do Subnautica vai gostar muito do Astronir. Está no canal também. Você está convidado a dar uma olhadinha no canal que está no canal na playlist do Astronir. Tá bom? Valeu. Grande abraço. Tchau. Tchau.